Muito diferente do Honda, né? Mas esse aqui é mais motores que o Honda É 1.6 O Honda era 1.5 A CIDADEPor O Honda é o carro que faz o carro Tem um carro que faz o carro É um carro que faz o carro É que tem mais larga É um carro que faz o carro De lado, né? Na dirigente, a fazer o carro Persegue e imagina O carro queete o carro ou o carro Não se. Sem dinheiro E o meu filho foi um filho Não Estou falando do meu pai dele Ele está Estou ficando mesmo É É, ele querido e meu filho E papai meu Ela foi assim Lili montia buraco nenhum Ele passou no outro Ela foi filha Aperto em um filho E a mal Lili, ele tem um filho Ele está indo para a faixa Ele foi na sua irmã Inferno para o irmão Aí ela está indo para o irmão Ele não está indo Ele não está indo Não, a gente tem um verão Não tem horas, vou voltar, procurar onde você vai Não dá vontade E tem gente, que é só Você tem que passar Tem que passar por ali, porque tem que passar E aí quando eu disse que eu não estou fazendo as coisas Eu não sei nem o que eu posso fazer aquele contato que eu acho que isso É o TNP, 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 é o TNP É o TNP, é o TNP, é o TNP Foi muito A cidade toda TNP, é o 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 T E aí 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 E aí